Olá, meus amores! Bora pra mais um vídeo-aula que é essa trama de pérola linda de bonita, que já tenho no canal há mais de dois anos, que é a trama de pérola Anitta, tem um, a dois e a três. Sendo feita somente com a pérola oval, na cor lisa, né, que é a branquinha, e na cor creme. E feita também somente com as pérolas craquelada e lisa, desse formato assim. A única coisa que eu mudei foi dividir aqui, ó, essa pérola e colocar a florzinha, porque toda é desse jeitinho, tá bom? Que foram tramas que ficaram lindas. Então, agora eu trouxe assim, é aqui, ó, você pode colocar desse jeito, uma cor aqui e aqui. E aqui você pode colocar outra cor que fica linda. Se você colocar aqui, ó, essas quatro aqui na cor amarela, listradinha assim, fica muito linda, gente, que eu fiz, tá? Sendo que eu já entreguei, não deu mais pra mostrar a vocês. E todos os materiais que eu estiver mostrando aqui, todas as tramas de pérola, eu vendo, tá bom? Vou deixar o link do meu WhatsApp de venda e o WhatsApp pessoal. E o meu fornecedor tem todos os materiais, tá bom? Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bora lá começar? Ah, aqui, gente, eu vou deixar os materiais que eu usei na descrição do vídeo, tá? Tudo explicadinho. Bora lá começar? Gente, ó, eu tirei aproximadamente dois metros de nalho. Coloquei uma pérola, quatro, uma dez craquelada, uma quatro, uma dez, uma quatro e uma dez, tá? Aqui a ponta menor e aqui é a maior. Então, eu venho aqui e vou fazer a primeira laçada, ó, desse jeito. Aí agora, ó, uma, duas, ó. Pronto, ó, aperto bem desse jeito e mais duas. Um, dois, aperto. Sempre pro mesmo lado aqui, ó. Agora, gente, eu vou esconder esse nozinho aqui, ó. Tá certo? Vou esconder. Vou passar com a minha agulha pra lá. E vou puxar toda a minha linha, ó. Pronto, ó. Eu puxei pra cá, ficou essa ponta menor, eu vou cortar essa pontinha menor aqui, ó, bem no cantinho, ó, descartei. E agora, eu vou passar aqui em volta, ó, de todas as pérolas, ó, desse jeito, ó. Tá certo? Eu puxei toda a linha, passo aqui novamente, ó. Até chegar aqui, ó. Vou puxar. Coloquei mais cinco pérolas de número quatro, venho aqui nesse sentido, ó, e puxo. Pronto, ficou assim, ó. Ó, venho aqui, ó. Passo com a minha agulha aqui. Opa, deixa eu segurar aqui, ó. Passo com a minha agulha aqui, gente, eu só passo, vou passar só em uma, tá? Porque eu vou dar duas voltinhas. Pronto, agora essa sequência, ó. Desse jeito. Aí, venho aqui, ó. Assim, gente, ó. Puxo aqui. E vou passar em uma pérola. E vou puxar. Pronto, ó. Passei. Por que que eu passei em uma pérola? Porque eu vou reforçar, ó. Eu vou passar aqui novamente. Gente, só pra mostrar pra vocês, que eu passo duas vezes. Eu estou trabalhando com o nalho 035. Então, tem que ficar reforçado, gente. Porque aí não sai rebentando perolinha pra todos os lados. Ó. Aí, agora sim, passo em duas. Pronto. Agora, é uma pérola oval de número 8. Uma 4, uma 10 e uma 4. Desço aqui. Passo em uma pérola. E vou puxar. Eu vou puxar e vou fazer, gente, aquele mesmo processo. Ela vai ficar assim. Vou fazer o mesmo processo de passar duas vezes, tá? Não vou mostrar. Vou cortar essa parte. Senão vai ficar um vídeo muito grande, tá bom? Aí, eu vou voltar com vocês, continuar na seguinte. Mas, todas eu vou passar duas vezes. Pronto. Ficou assim. Isso é porque eu passei duas vezes, tá, gente? Agora, eu vou passar mais uma vez aqui, ó. Uma pérola lá na frente, ó. E puxo. Ó. Agora, uma 8, uma 4, uma 10 e uma 4. Ó, entro nessa daqui, puxo a minha agulha, passo em uma pérola e puxo. Bom, já passei duas vezes aqui. Então, ó. Quando eu saio aqui, ó. Passo em duas pérola ali na frente. Ó, mais uma sequência. Do mesmo jeito, ó. Vou passar aqui. Passo em uma pérola, porque eu vou voltar aqui novamente. Pronto, ó. Ficou assim, ó. Passo nas duas pérolas aqui, ó. Ó. Passei uma, passo duas. Agora, subo aqui, ó. E puxo. Agora, uma 4, uma 10 e uma 4. Tô saindo dessa craquelada. Desço nessa daqui, ó. Passo aqui em uma pérola. E subo. Pronto, ó. Saí aqui. Agora, eu vou passar novamente, mais uma vez, porque todas elas eu passei duas vezes. Ó. Já venho pra cá. E puxo minha linha até o final. Ó, agora peguei uma florzinha 18mm. Vou encaixar aqui, ó. Se você não tiver florzinha, usa um cristal. Pode usar uma pérola de número 6. Pode usar um estraze de costura, que fica lindo, como eu usei na outra, que eu fiz há dois anos atrás. Fica linda. Então, ó. Aqui. Pronto. Puxei minha pérola até o final. Estou aqui com a minha florzinha. Ó. Vou encaixar aqui, ó. Tenho que centralizar aqui, ver de onde ela está saindo. E, ó. Faço assim, ó. Puxo minha linha até o final. Pronto. Puxei minha linha até o final. Ó. A linha está passando aqui. Agora, ó. Eu venho aqui, ó. Pra não fugir daqui. Eu passo aqui, ó. E vou segurar minha bolinha aqui. Ó. Colocar o dedo em cima pra linha não sair. Pronto, ó. Vou cruzar a minha linha aqui, ó. Venho daqui. Pra cá. Essa linha tem que ficar aqui, ó. Nesse meio aqui. Então, eu vou manter o dedo aqui, pra ela não fugir a linha. Pronto. Agora, ela está firme aqui, ó. Eu venho, passo mais uma pérola. Ó. Passo mais uma pérola. Quatro. Ó. Aí, vou subir aqui, ó. Nessa aqui. E venho, ó. Entro na quatro. E na dez aqui, ó. Pronto, ó. Aí, agora. Opa, que eu não tô conseguindo pegar aqui a minha. Ó. Coloquei assim, ó. Tô com ela assim. Aí, coloquei, ó. Uma quatro. Uma craquelada dez. Uma quatro. Uma oval. E uma quatro. Venho nesse sentido. E puxo. Ficou assim, ó. Sensação que vai dar errado. Não. Agora, eu seguro minha linha aqui, ó. Deixa eu segurar aqui. E vou passar por dentro de todas essas pérolas aqui que eu acabei de colocar, ó. Até sair nessa quatro aqui. E puxo, gente, ó. Pronto, ó. Ficou assim. Aí, agora, eu coloquei cinco pérolas de número quatro nesse sentido. E puxo. Pronto, ó. Puxei, ó. Ficou assim. Aqui eu tenho, ó. Uma argolinha com seis. Seguro e vou passar... Mais uma pérola e puxo. Pronto. Coloquei esse sentido, ó. Desse jeito. Vou descer aqui, ó. E passo em mais uma pérola aqui. A quatro. E vou puxar até o final. Pronto, ó. Como eu passei novamente, aí eu pego duas perolinhas, ó. Passo por dentro de duas pérolas e puxo. Ó, mais uma vez. A mesma quantidade. Vou descer aqui, ó. Passo em uma pérola. Porque vou passar duas vezes. Vou mostrar mais uma vez. Que é a mesma coisa que eu fiz lá no início, gente, ó. Ó. Por que que eu passo em uma só? Porque, ó. Eu passo duas vezes. Ó. Desse jeito. Aí que eu venho e pego as duas pérolas e vou puxar. Pronto. Ficou assim. Coloquei mais. Mais a mesma quantidade. Vou descer aqui, ó. Opa. Vou passar logo aqui de uma vez. Ó. Vou fazer o mesmo processo, tá? Pronto, ó. Aqui, veja que eu já coloquei quatro, ó. Quatro oval. Aí agora eu coloquei uma craquelada, uma quatro, uma dez e uma quatro. E vou descer. Aqui. Pronto, ó. Agora eu saí aqui embaixo, ó. Tá? Passei aqui e vou subir aqui, ó. Nessa pérola. Pronto, ó. Saí aqui em cima. Aí coloquei, ó. Uma quatro, uma dez e uma quatro, ó. Tá? Aí vou fazer assim, ó. Desço aqui. Passo nessa quatro. Subo novamente aqui, ó. Na dez. E puxo. Agora eu vou passar, ó. Por dentro dela novamente, ó. Saí aqui, ó. Porque em todas eu passei duas vezes. Então, nela eu também vou fazer a mesma coisa, ó. Desse jeito, ó. Aí posso passar mais lá na frente e vou puxar. Aí agora eu vou passar aqui, ó. Passo nessa quatro, ó. E passo aqui na dez. Pronto, ó. Agora eu saí aqui, ó. Eu vou virar pra cá pra facilitar, ó. Tá? Pra ficar melhor. Aí coloquei, ó. Uma quatro, uma dez, uma quatro, uma oito e uma quatro. Desse jeito. Vou passar aqui nesse sentido contrário e puxo. Pronto, ó. Pronto, ó. Ficou assim, ó. Aí eu passo duas vezes, né? Que eu já passei. Vou subir, ó. Aqui, ó. Tá? Vou sair nessa daqui e vou colocar cinco pérolas do mesmo tamanho. Pronto, ó. Pronto, ó. Coloquei mais cinco pérolas. Dois, ó. Dois, quatro, cinco. Que é pra completar com as seis aqui, ó. Pra completar com essa. Completar seis, né? E puxo. Pronto, gente, ó. Ficou assim. Vou segurar aqui, ó. Vou passar em uma pérola. Pronto, ó. Agora, coloquei essa sequência, ó. Oito, quatro, dez e quatro. Tá? Aí, ó. Vou descer aqui, ó. E já vou passar nessa quatro aqui, ó. E puxo. Pronto, gente, ó. Passei aqui, ó. Duas vezes. Aí, já saí aqui, ó. Tá vendo? Pra fazer a outra. Aqui, vocês podem estar falando. Nossa, Lourdes, esqueci a florzinha. Sim. Um estresse que os vizinhos pedem ao aplicativo. Coisas no aplicativo e não vai atender. Começa o pessoal gritar aí. Aí, eu acabei até esquecendo. Tive que pular muito o vídeo e acabei esquecendo de colocar aqui. Tá? Mas, quando eu voltar, eu coloco a florzinha aqui. Tá bom? Dá pra colocar numa boa. Pronto, ó. Coloquei mais uma sequência. Vou descer aqui, ó. Passo só em uma pérola, porque eu tô fazendo a segunda voltinha. Quando eu fazer a segunda voltinha, aí eu já passo nessa próxima pérola aqui, tá? Pronto. Agora, eu coloquei essa sequência, ó. Porque aqui já completou as três. Aí, vou descer aqui, ó. Passar em uma pérola. Pronto, ó. Coloquei mais uma sequência desse jeito, ó. Desço nessa daqui. Gente, essa trama fica muito linda, tá? É uma trama que você vende bastante. Você pode fazer toda branca e pode fazer colorida em outras pérolas, em outras cores. Pronto, ó. Saí aqui embaixo, eu passei duas vezes, né? Agora, vou passar, ó, nas duas pérolas. Opa. Ó, duas pérolas. E vou subir na craquelada e puxo. Pronto, agora eu coloquei uma 4, uma 10 e uma 4, tá certo? Aí, venho aqui, ó. Desço na craquelada. Passo na 4. Sumo na outra craquelada e puxo. Pronto, passei outra voltinha, gente, ó. Aí, ó, tanto faz eu ir pra aquele lado, como vim pra esse lado, ó. Que eu vou colocar a florzinha. Tá certo? Eu vou fazer assim. Já que eu passei, ó, já que eu passei errando, esqueci a florzinha ali. O que que eu vou fazer? Eu vou vir caminhando, tá certo? Até eu chegar aqui, ó, pra colocar minha florzinha no lugar, gente, ó. Vou puxar minha linha, ó. Passar aqui, ó. Puxo minha linha pra colocar minha florzinha aqui. Pra começar daqui pra lá, pra dar certo quando eu for começar o babadinho. Pronto, ó. Pronto, ó. Saí aqui. Agora, eu vou colocar minha florzinha. Vocês até já sabem, gente, como colocar a florzinha, né? Ó. Vou puxar minha pérola até o final da linha. Ó. Puxei a pérola até o final da linha. Vou colocar assim, ó. Ó, tá? É do mesmo jeito que eu fiz a outra. Eu venho aqui, ó. Passo numa pérola lá embaixo, desse jeito. Gente. Opa! É, ó. Ó, vou puxar. Pronto, eu puxei toda a linha. Uma saiu aqui, ó. Aí, eu venho aqui. Seguro aqui, ó. Tá? Gente, eu só vou adiantar. Vou colocar a florzinha, que vocês viram como é que eu coloquei essas aqui. Tá? É do mesmo jeito. Colocar minha florzinha. Vou caminhar, ó. Tá? Por essas pérola. Vou sair aqui e colocar outra florzinha. Quando eu sair aqui, eu venho terminar com vocês. Pronto. Já foi colocado as três florzinhas. Tá? É assim, ó. Formato de um coraçãozinho. Fica desse jeito. Então, agora, vamos colocar aqui a pérola três. Tá? Vamos colocar no nalho aqui. Oito pérola três. Pronto. Eu coloquei aqui, ó. Oito pérola de número três. Vou passar, ó. Nessas duas pérolas aqui. Ó. E puxo. Coloquei na minha agulha, ó. Mais oito pérolas. Vou descer aqui, ó. Tenho quatro pérolas aqui. Ó. Vou passar nessas quatro pérolas subindo. E vou puxar, ó. Pronto. Mais oito pérolas. Ó. Subi aqui e vou descer aqui, ó. E vou passar em todas as pérolas. Gente, só vai ser oito pérolas, tá? E vou passando. Quando eu chegar aqui, ó. Eu volto com vocês. Vou adiantar essas duas. Que são oito pérolas. Mais, tá? Não muda nada e volto com vocês. Então, gente, ó. Nessas daqui, nas branquinhas, né? Cor de pérola. Eu coloquei oito. Tá? Essas daqui, oito. Se eu colocasse menos, ela não fica assim. Ela fica descendo ou subindo. Fica muito feia. Então, nessas daqui, eu tenho que colocar sete. E ela dá certo, tá? Quer poder fazer, ó. Isso aqui. Senão, ela não dá certo, tá? Ficam tortas. Ficam feias. Então, ó. Sete pérolas de número três. Em toda ela, vai ser feita assim. Sete pérolinhas de número três. Eu vou passar em todas. Gente, eu vou passada na voltinha. Em todas, vai ser sete pérola, tá? Nessas escuras. Quando chegar aqui, eu vou passar direto. A segunda voltinha, ó. Até sair aqui novamente, tá? Que puder elas ficarem bem reforçadas. Suas pérolas não saem rebentando no seu chinelo. Fica tudo bem reforçado o trabalho, tá bom? Pronto, ó. Tá vendo aqui, ó. Coloquei mais sete pérolinhas. Aqui, tenho mais sete, ó. Vou passar nessas duas pérola quatro aqui, ó. E vou puxar a minha linha, gente. Ó. Então, eu vou fazer assim. Em todas as pérolas. Nessas marrom. Cor de café, né? Tá? Vou passar e volto com vocês, tá bom? Vou fazer em toda a voltinha. São sete pérolas. E volto com vocês. Pronto, ó. Cheguei aqui novamente, ó. Tá certo? Aí, pra ela ficar toda justinha, bonitinha, gente, ó. Vou passar em todas as pérolas aqui, ó. Todas as pérolas. Pra ela ficar com duas voltinhas. Vai ficar bem segura. Uma trama que vai durar até acabar o chinelo. Tá? Ó. Eu vou passar aqui. Em todas. Vou sair passando, gente, ó. Nessas daqui, não tem segredo nenhum. É só repetir o processo novamente. Vem passando em todas. Quando eu chegar aqui, aí eu volto com vocês, tá bom? Pronto, gente, ó. Fiz toda a voltinha. Saí aqui, ó. Subi aqui na quatro. Então, agora, eu vou pegar quatro pérolas de número três. Peguei mais três pérolas. Ó. Puxei a minha linha. Peguei mais três pérolas. Venho nesse sentido, ao contrário, ó. E puxo. Pronto, ó. Ficou assim, ó. Essa florzinha. Seguro minha linha. Vou passar novamente por dentro de todas essas pérolinhas que eu acabei de colocar. Ó. Vou puxar. Tudo tem duas voltinhas. Tá? Pronto. 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 Saí aqui. Ela vai se acertar, gente, ó. Que ela fica firme. E agora, ó. Eu desço nessas pérolas e puxo. Pronto. Ela ficou assim, ó. Bem firme. Aí, agora, eu vou passar na outra pérola quatro. Ó. E vou pegar mais quatro pérolas de número três. Quatro pérolas. E puxo. Pronto. Tenho mais três pérolas. Venho sentido contrário aqui, ó. E puxo. Pronto. Vou repetir mais essas. Mais essa que eu tô mostrando. Que passo duas vezes. Nas outras, já não vou mostrar. Tá certo? Vou passar duas vezes, mas não vou mais mostrar. Porque todas eu vou fazer desse jeito. Pronto. Assim. Vou descer. Subo. Na quatro. Que não deu pra pegar. Quatro pérolas de número três. Ó. E puxo. Pronto. Mais três pérolas. Venho nesse sentido, ó. Deixa eu passar a linha pra cá. Ó. Pronto. Ó. Saí aqui, ó. Tá vendo, gente? Como ela fica linda. Aí, ó. Gente, é bom que fecha toda essa folguinha aqui, ó. De passar dois fios. Acho que eu tô enxergando um cabelo aqui, gente. Ó. Desço aqui. Vou passando. Ó. Aí, subo aqui, ó. E mais quatro pérolas de número três pra fazer a outra florzinha. Vou fazer só essa com vocês e vou adiantar, porque, ó. O processo é o mesmo. Ó. Peguei aqui mais três pérola. Venho nesse sentido e puxo. Pronto, ó. Ficou assim. Vou descer aqui, ó. Quando eu descer aqui, ela ajusta aqui também, ó. Ó. Tá vendo? Quando eu descer, ela vai ajustar todas aqui. Eu vou descer. Vou puxar. Tá certo? Mas vou adiantar e volto com vocês pra fazer a correinha do lado. Pronto, gente. Ó. Finalizei aqui, ó. Tá? Todos os biquinhos estão feitos aqui, ó. Então, aqui, eu saí aqui nessa dez. Vou descer aqui, ó. Descer aqui desse jeito. Vou virar. Tá? Pra fazer a correinha, ó. Bom, aí eu coloquei duas pérolas de número quatro, um a seis e duas quatro. Venho nesse sentido ao contrário. Assim. Seguro minha linha, porque eu vou passar duas vezes por dentro dessas pérolas. Ó. Gente, a correia que eu tô fazendo pra esse tamanho de chinelo, 35, 36 e 37, 38, fica ideal na marca de chinelos havaianas. Nos chinelos. Nos chinelos similar, você vai diminuir uma florzinha do que eu vou fazer, tá certo? Porque elas, a correia é menor. Então, você vai ter que diminuir, tá certo? Então, agora eu coloquei na minha agulha cinco pérolas de número seis. Vou virar aqui, ó. Vou virar aqui, ó. Venho no sentido contrário, ó. E vou puxar desse jeito. Vou passar novamente por dentro de todas as pérolas, ó. E puxar. Pronto. Agora eu coloquei uma pérola seis, ó. Desse jeito. Venho pra cá. Pra cruzar meu fio lá dentro da pérola. Opa. Venho nesse sentido, ó. Tá debarrando a pérola aqui, gente, ó. Ela tá vindo pra cá. Tem um jeito de eu segurar a trama aqui. Assim, ó. Opa. E puxo. Puxei aqui no canto, ó. E agora vou passar com a minha agulha. Aqui. Opa, que minha amiga enganchou aqui, gente, ó. Pronto. Eu coloquei mais cinco pérolas. Venho nesse sentido, ó. E puxo. Ó. Desse jeito. Vou passar por dentro de todas as pérolas. E puxo. Peguei mais uma pérola de número seis. Venho pra cá. Só vou fazer essa aqui com vocês. E vou adiantar. Ó. Seguro. Passar aqui dentro. Ó. Minha linha tá pra cá, então eu vou pra lá. Porque o fio tem que ficar cruzado aqui dentro. Ó. Seguro. Passo nessas duas pérolas laterais. E nessa outra aqui, ó. Então, gente, ó. Já fiz essa fideirinha. Tem que contar cinco, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. São cinco florzinhas. Agora aqui, ó. É só finalizar. Tá? Sempre com pouco nó dentro da pérola. Nunca um monte de nó no lugar só. Ó. Dá um nó. Ela chega a fazer um estalo. Porque entra dentro da pérola. Aí você pega. Dá uma laçadinha. Que vai pegando o fio aqui dentro, ó. E passa. Gente. Garanto pra você que não rebenta. Tá? Aqui agora eu vou fazer, ó. Um. E faço dois. Ó. Agora eu vou esconder ele aqui dentro. Não faço mais que isso. Ó. Escondeu. Não vai atrapalhar na hora da costura. Ó. Pra cá. Só umzinho, ó. E ele fica escondido lá dentro da pérola. Tá? Ó. Agora eu venho aqui, ó. No cantinho. E corta. Pronto, ó. Então, embaixo, ó. Fica desse jeito. Tá? Fica assim a nossa traminha. Linda de bonita. Ela fica bem firme. Bem trabalhada. Seu chinelo acaba junto com a trama. Não tem isso de ficar despencando. É um trabalho muito bem feito. É demorado. Mas por causa desse jeito aí que eu tô mostrando pra vocês como fazer. Então, agora, gente. Eu vou adiantar a outra parte aqui, ó. Que é o mesmo processo, ó. Colocar uns 40 centímetros de fio. Passar nessa pérola aqui. Aí vem e coloca duas pérola quatro. Uma pérola seis. Duas pérola quatro. E faz a amarração e continua o trabalho. É bem facinho de fazer. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá bom? Já volto. Pronto, ó. Tá aqui. Linda de bonita. Prontinha. Ó. Maravilhosa. Você pode colocar num chinelo marrom escuro. Você pode colocar num rosé gold. E pode colocar num chinelo branco que fica lindíssimo. E pode tá fazendo várias outras cores. Que ficou lindo, lindo o nosso chinelinho. Espero que vocês gostem. Deixem bastante like e comentarem, tá bom, gente? E um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.